E aí pessoal do canal Personality Rap Films, loja especialista em películas de proteção automotiva na cidade de Ponta Grossa, Paraná. Estamos aqui com o novo lançamento da Renault, o Creed. Olha só que lindo ficou. Vamos estar fazendo o envelopamento de teto Black Gloss, do material Axis, um material muito top, com 10 anos de garantia. Vou estar fazendo um videozinho aqui antes e já já vai entrar o vídeo com ele já com o teto preto. Olha só que legal. E é isso aí pessoal. Vamos ficando por aqui. Confere já o resultado final. E aí pessoal. E aí 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 E aí